Vem comigo, hora do recado do Tela, espectador 33, é o DDD, 991-11-14-43, a sua mensagem chega lá. Boa tarde, Nico, você anota mil, nunca perca o seu programa, manda um abraço pra Dalila, minha esposa, é o DJ Gomes. Você tá onde, hein, DJ? E a Dalila tá onde, hein? Fala aí pra mim, o bairro é a cidade, ó. Aí a gente vai ficar com o polegar pra cima. Nico, manda um abraço pra minha mãe, Dona Vitória, e pro meu pai, Marcos, do bairro Vitória, em nome da filha Nayane, Nayami, né, e neta Cecília. Estão todos abraçados aí, a Dona Vitória e o pai, o Marcos, do bairro Vitória. Viu aí? Próxima! Oi, Nico, boa tarde, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Sou a Maria de Fátima, do Mãe de Deus, gostaria que você mandasse um abraço pros meus filhos e para o meu esposo José João e toda a família Procópio. Estou ligado no BG com o apresentador abençoado por Deus. Amém! Você é sua nota mil, amo vocês! Ah, eu lá, ó! 11 de julho, hoje, ao vivasso, de foto tirada que nem... Rapaz, que sofrimento é esse, hein? Boa tarde, amigos da TV Leste. Uma abençoada terça-feira a vocês, estou ligado aqui neste programa jornalístico que é mil. Nico, em breve estarei a caminho de Porto de Galinhas de novo. Eu não fui nem uma vez, ele tá indo de novo. Foi lá uma vez, é bonito lá, né, Manil? Diz que é bonito lá, né? É, ó, Belaí. Obrigado, viu? E quando você voltar lá, faz mais foto lá e manda. Manda todos os dias, ô Belaí. Sua rotina lá, aguinha de coco. Hã? E vai trazer aquela lembrancinha. Fui em Porto de Galinhas, quer ver? Aí não. Próxima! O cara foi, entrega a camiseta pra gente, estive em Porto de Seguro, ó! Eu não fui. Oi, Nico, boa tarde pra você. Aqui é a Maísa do Nossa Senhora das Graças. Estou aqui te assistindo. Manda um abraço para as minhas netinhas e as minha Sofia. Estamos assistindo vocês no Vila Rica. Gosto muito de você, você é legal. Eu tô aqui, tô legal. Fala isso lá na música. Toda folga que tenho, eu ligo a TV no BG. Deus te abençoe. Ué, só quando tem folga? E pra que você tirou a foto minha desse jeito, fazendo essa cara lá, Lamonê? O que é isso que eu tava fazendo ali? Eu tava falando o quê? Ah, eu tava dançando. Eu gosto de... Quase que eu... É, e quando eu danço eu faço com a careta ali. Boa tarde, Nico. Passando pra desejar uma tarde abençoada a toda a equipe do BG e a todos os telespectadores. Este programa é o melhor coraçãozinho pra nós. Aqui é a Elaine, né, do bairro Vila Rica. Elaine, um beijo pra você. Viva Vila Rica! Viva Elaine! Boa tarde, Nico. Aqui é o Eli e a princesinha Radarce Emanuele. Todos os dias aqui em casa, teu Flotone. Assistindo seu programa. Sua equipe é mais que mil. Não tem palavras que possam definir vocês. Abraços. O Eli, a família toda lá, a criancinha e a gente moçando o moço que tava dormindo. Quase que não deu pra ver ele, né? É, bem na hora que o Flotone tava lá. Próxima! Rapaz, que povo é esse? Estiloso? Olha aí, ó. Boa tarde, meu amigo Nico. Boa tarde. Manda um abraço pra minha família. Eles estão ligadinhos no BG. Estamos aqui em Santana do Paraíso. Rapaz, a pegada deles, rapaz. O outro foi com traje oficial, ó. De gala, chamado Farda de Gala. Ó. Parabéns aí aos noivos. Boa tarde, Nico. Adoro o seu programa. Ele é nota 10. Manda um alô pra mim. Maria José, você tá onde, hein, Maria José? Alô? Não, alô não, Maria José. Para com isso. Balança. Vamos mandar um balanço pra ela? Balança, Maria José. Fala pra mim onde é que você tá, Maria José. Boa tarde, Nico. Meu nome é Cláudio Gomes. E sou do bairro Santa Rita. Aí, ó. O Cláudio falou. Santa Rita é Valadares. Manda um beijo pra minha mãe. Ela gosta muito de você. O nome dela é Cecília. Seu programa é mais que mil. Dona Cecília, mamãe do Cláudio. Eu vou mandar um beijo pra senhora, tá bom? É. Próxima! Oi, amigo Nico. Ele não veio hoje não, né, o Valder? Olha lá, ó. Amigo Nico. Vem sempre aqui, meu amigo. Oi, amigo Nico. Seu programa é o primeiro lugar em audiência na cidade de Palma, Minas Gerais. Aí, foi medido lá, foi feito pesquisa. Hã? Aqui, ele falou, aqui, ó. Seu programa é o primeiro lugar em audiência na cidade de Palma, Minas Gerais. Depois vocês não ficam olhando pra mim atravessar no meio da rua, não. É ele que falou, lá, ó. Manda um abraço para o Zé Vieira e para o Hélito do Odilon. Zé Vieira, o Hélito do Odilon e o Luciano Alves. Todos abraçados em Palma. Nós sempre que lá em Palma, Lamonier. Vamos lá, ó. Qualquer hora. Hoje? Não, hoje eu não posso, não. Não, um dia de sábado. Nós vamos aí, pabo, aí. Cê, junta a rapaziada aí pra gente fazer um churrasco aí na praça. Tamo junto. Próxima! Boa tarde, Nico. Tudo bem com você? Tô joia. Aqui é o Nisse Castro de Teoflotone. Gostaria que eu mandasse um alô. Acabei de falar, hein, Nisse, esse negócio de alô. Ela mandou um alô entre astas. É uma forma de dizê-la, Lamonier. Não significa telefone, não. É oi. Balança. Vamos dar um balança pra ver o Nisse. Lá no Teoflotone. Se ele me abandona, não é o Nisse. Balança, Teoflotone. Sempre fico ligadinho no BG. Sua equipe é excelente. Obrigado por vocês existirem. Ah, nós existimos. Penso, logo existo. Ó mais um sofrimento na praia lá, ó. É praia. Eu conheço de longe. Boa tarde, Nicol Médio Felício. Tudo bem com vocês? Tô joia. Com a gente está tudo bem? Imagina. Eu imagino que esteja tudo bem. Tá tudo bem, graças a Deus. Sou o Marlucio de Itumiritinga. Nico. Hum. Manda um abraço pra mim, pro meu esposo, Hélito e também pra minha amiga Larlene GV e toda a sua família. Estamos assistindo o melhor jornal da região. Um abraço a todos do BG. Vocês são nota mil. E nós estamos vendo o casal na praia. Nesse sofrimento todo. Ah, né, Marlucio? Cada um na sua, é ou não é? Obrigado pelo carinho. Daqui a pouco tem mais mensagem. 33 99 11 14 43.